Bom, gente, esse é o nosso convite de casamento, que a gente ia casar em 2008, ó, 20 horas. Só que depois de entregar os convites, já estava com o vestido pronto, com a festa toda pronta, eu decidi cancelar e desistir do casamento e foi quando a gente se separou. Então, em agosto de 2008, a gente se separou, ficamos 14 anos separados e depois voltamos e aí casamos. Desejamos a frase do convite que a gente fez lá no passado. Desejamos que o amor que nos une hoje jamais seja sufocado, mas alimentado através de um sorriso, de um olhar, através do perdão, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não usem essa frase em convite de vocês no meio dessa história, vocês vão entender porquê. Felisberto, como sargítima esposa? Sim. Daniela Felisberto, você aceita Alexandre César Cândido como sargítima esposa? Sim. De acordo com o que ambos acabaram de afirmar diante de mim, devo os receber como marido e mulher. Bom, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Pode ser, dá para recolher a assinatura. Bom, meninas, prontas para esse rolê? Ai, gente, vou fazer uma viagem agora na minha adolescência, início da fase adulta. A minha versão mais neurótica e ciumenta e possessiva. Ai, Deus, socorro. Nem eu sei como eu aguentava viver no meu corpo naquela época, né? Mas vamos lá. Quando eu conheci o Alex, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de seis anos. Comecei a namorar muito cedo, comecei a namorar com 13 anos. Namorei dos 13 até os 18, 19 anos, quase 19 anos ali, mais ou menos. E nessa época, eu saía muito. A minha avó, ela sempre confiou muito em mim, assim. Minha avó me deixava livre para sair com as minhas amigas. Eu sempre trabalhei muito cedo, então comecei a fazer estágio aos 13, porque eu queria uma bolsa de estudo, a minha avó não tinha dinheiro. Aí eu conseguia essa bolsa, mas aí eu tinha que trabalhar para pagar meu estudo. Então, desde muito cedo, eu já tinha essa independência, assim, né? E nessa época, eu trabalhava no McDonald's, quando eu e o meu primeiro namorado terminamos. E eu estava numa transição, enfim, de... Eu terminei pedagogia, não me lembro, mas eu sempre trabalhei muito. E eu acho que isso ajudou a minha avó a confiar em mim, que eu tinha responsabilidade. E eu era muito festeira. Então, eu saía sexta, só voltava no domingo, passava o final de semana na casa das minhas amigas. A gente curtia pra caramba, chegava de madrugada, duas, três, quatro, cinco horas da manhã. Eu dormia na casa delas. E nesses rolês de sair final de semana, eu e o Alex, a gente já tinha se encontrado várias vezes. Então, uma vez eu me lembro que a gente se encontrou no parado obrigatório, mas ele estava ficando com uma menina. A gente se encontrou muito. E até que a gente ficou num society, que era um lugar que eu e as minhas amigas da época, a gente alugava uma quadra lá para jogar futebol. E ficar lá conversando. Foi lá também que eu comecei a beber. Eu já tinha ali por volta dos 18 para 19 anos. Eu já fumava pra caramba. Mas ali que eu comecei a beber, final de semana com elas. E jogar bola. E ali tinha um pagodinho, final de semana. E o Alex era pagodeiro. O Alex tocava em banda, fim de semana. Isso eu sabe, né? O homem quando entra no palco começa a tocar, e mulherada, e coisarada. Era a fase dos contatinhos. Nessa época o Alex já tinha um filho, o Caio. E eu, gente, eu era uma pessoa que, quando eu ficava com alguém, eu já estava apaixonada. Por quê? Porque eu tinha essa carência. E claro que naquela época, né? Eu nem pensava em autoconhecimento, nem nunca tinha ouvido essa palavra. Então eu estava ali com todas as minhas feridas, minhas dores de rejeição de pai, de mãe, de crescer com o avô alcoólatra, batendo na minha avó. Então, assim, eu queria a família, mas só pra tapar o buraco que tinha ficado, né? Então quando a gente coloca no outro a responsabilidade de preencher um vazio que o outro não pode, a gente vai cobrar, 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 e esse vazio nunca vai ser preenchido. Então, a partir desse lugar, eu era essa pessoa. Que não importa o que o outro fizesse, nunca era o bastante. Sempre tinha que ser mais. Eu nunca me sentia amada o suficiente, eu nunca sentia que o outro gostava de mim o suficiente. Beleza. Nesse namoro de seis anos, eu nunca soube de traição do meu primeiro namorado, e ele era um namorado muito dedicado, e mesmo assim, não bastava. Me dava presente, me levava pra jantar, me mandava flores, tudo. Nunca peguei nada contra a mulher, mas não era o bastante, né? Então o objetivo também nesse vídeo é mostrar pra vocês como que as nossas feridas emocionais, a nossa carência, interfere nas nossas relações. Que às vezes a gente acha que é só o outro que não dá amor o bastante pra gente, mas na verdade a gente tem um buraco enorme que não tem ser humano na face da terra que vai conseguir preencher esse vazio e esse buraco. E aí, né minha gente, eu fui com esse buraco pra vida do Alex, aquariano, na época pagodeiro, bonito, pegador, meu Deus. E aí a gente ficou, começou a ficar, e eu logo pra variar, me apaixonei, porque eu era a pessoa do namoro. E o Alex era a pessoa do quê? Da curtição. E uma coisa que eu gostava muito no Alex é que ele não me prometia nada, mas eu era cheia das expectativas. Nessa fase que a gente começou a ficar, foi uma época que eu decidi morar sozinha. Foi uma época que eu queria espaço pra mim, porque como eu contei pra vocês, até os meus 18 anos eu não tinha o meu próprio quarto. A gente morava numa meia água, eu dormia num quarto com a minha avó. E eu acredito muito que esse fato de eu ir pros vícios muito cedo, começar a fumar ali com 13, 14 anos, era uma fuga da realidade por também não conseguir processar toda aquela realidade que eu vivia, entende? Ausência de pai, pai presidiário, ausência da mãe, minha avó ali, meu avô bebendo e enchendo o saco pra caramba, não podia ter amigos em casa, minhas amiguinhas não podiam me chamar porque meu avô dava show. Então era uma infância, uma adolescência assim bem perturbada e como eu já trabalhava, nessa época eu já trabalhava num supermercado, eu decidi que eu ia alugar uma kitnet e morar sozinha, com 18 para 19 anos. E eu e o Alex a gente começou a ficar e eu comecei a gostar muito de ficar com ele. Fim de semana ele tocava, eu também saía pra caramba, nossa eu saía muito, eu gostava de dançar, eu me lembro que eu já tinha sido primeira princesa do carnaval da minha cidade e eu fazia parte de grupo de dança, então eu gostava muito. E final de semana era festa, bebida e cigarro e chegava em casa, dormia, acordava, mas sempre muito responsável do meu trabalho. E o Alex começou a ir pra minha kitnet, né? E a gente chegava, ficava na minha kitnet, passava ali, dormia ali, ficava junto. Só que chegava o final de semana, às vezes o Alex fingia que eu não existia. Então, às vezes ele ficava com outras gurias, ia embora com outras gurias e eu ficava chorando ali, querendo estar com ele. Só que a gente não era namorado. E eu não ficava com ninguém. Ficava sempre, tipo, ia pra casa chorando. E a Luanda, que é uma amiga minha da vida, a Lu, ela já faleceu também. Ela faleceu quando eu estava grávida da Carol, da minha filha mais velha agora. E eu estava de três meses da Carol, a Lu estava grávida também. E aí ela teve um problema na gravidez e faleceu ela e a filha dela, a Hanna, que ia ser minha afilhada. Mas nós éramos muito amigas, nós éramos muito parceiras. Eu e a Lu, nossa, a Lu foi a melhor amiga da vida, assim. Porque eu tive uma época que eu ia muito na igreja, a Lu nunca foi da igreja. E a gente não tinha esse papo, assim, para de ir na igreja. Ela dizia, ó, vai na igreja hoje? Já ora por mim, já reza por mim. Aí, respeito, né? Quando duas pessoas pensam diferentes, eu acho que esse é o requisito para amizade comigo, assim. Não gosto de pessoas que pensam igual a mim, mas eu gosto que as pessoas respeitem o meu jeito diferente de pensar. E eu e a Luanda, a gente tinha muito isso, assim. A gente respeitava uma a outra. E nós éramos muito amigas. Palpa toda obra. E quando chegava o final da noite, a Luanda estava ali, ela ria pra caramba da minha cara. A gente falava uma para a outra o que pensavam. E era sempre a mesma história. Durante a semana, eu e o Alex, a gente ficava. Chegava o final de semana, ele ia, ficava com outras meninas. E eu não era prioridade na vida dele. Só que ao invés de eu dizer não, quando chegava segunda, terça, que ele ia aparecer com a cara deslavada, né, lá em casa, eu não fechava a porta pra ele. Eu estava disponível pra ele. Então, por muito tempo, eu aceitei as migalhas. E foi uma escolha minha aceitar, né. Na época, obviamente, não tinha maturidade pra entender. Não entendia. Fiquei chorando muito, 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 até chegar o momento da nossa vida que ele disse, não, vamos ficar junto. Falei, tá, vamos ficar junto. Gente, era tudo que eu mais queria. Aí, o que que a gente fez? Nessa época, inclusive, nesse período da gente só ficando, outra pessoa tinha ficado grávida do Alex. Então, ele já tinha um filho. E ele tinha uma outra pessoa que estava grávida dele, nesse período. Tá? Que ela estava grávida em gestação. Só que eles não estavam juntos. Eles nunca namoraram, nada. Foi uma coisa que aconteceu. E aí, minha gente, foi nessa época da gestação da outra menina que a gente decidiu ali ficar juntos e tal. Beleza, vamos morar junto, vamos ficar junto. Morava junto, ele trabalhava, eu trabalhava. A gente tinha a nossa vidinha ali. A filha dele nasceu. E beleza, teve aquele rolê de ir na maternidade e tal. E eu, naquela época, tinha que me conter muito. Porque eu era muito ciumenta. Mas o meu ciúme, gente, era um desperdício tão grande de energia. Porque eu investigava a vida das ex. Eu queria saber como que era com as ex. Se postava foto, se convidava pra sair, se assumia, se não assumia, se tratava bem, se brigava. Gente, eu era doente. Mas era doente, doente, doente. E isso não era só com o Alex, porque era dentro desse contexto. Eu era assim até com o meu primeiro namorado, que ele me mandava flores, fazia tudo aquilo. E eu tava investigando a vida das ex. Eu tava investigando o Orkut. Eu vivia em função de saber como que o outro respirava. Eu não olhava pra mim. Eu sempre estava bem louca, cuidando de cada passo, cada detalhe. E aí, se a pessoa chegasse cinco minutos atrasada, a minha cabeça já criava uma história de que, no mínimo, tinha encontrado alguém. Ou tava falando com alguém. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês, tá? Não era fácil ser eu. E aí, dentro desse contexto, ok, eu tinha o ciúme da mãe do primeiro filho dele. E a gente levava o filho dele lá pra nossa casa. A gente cuidava dele. Ele passava o fim de semana com a gente. Quando ele ia pra lá, eu ia no mercado, comprava iogurte. Eu e o Alex, eu me lembro que a gente ia pro supermercado de bicicleta. Ele me botava no bagageiro da bicicleta dele. A gente ia lá, fazia nossas compras e tudo mais. Então, a gente era uma família, assim, normal. Quinto dia útil era uma maravilha, porque daí a nossa geladeira tava cheia. Chegava o final do mês, era aquele contação de moeda. A gente assistia muito filme, muita série. E nessa época, ele parou de tocar pra gente viver a nossa vida ali dentro de casa. Nós dois, tá? Que era muito ver filme. A Luanda ainda dizia... Quando eu dizia pra ela que ia fazer minha unha, ela dizia assim, mas fazer unha pra quê? Pra ficar escolhendo filme lá na locadora? Porque era tempo de locadora ainda. Beleza. Eu achava que tava tudo lindo, a filha dele nasceu, aprendi, consegui lidar um pouco com isso, apesar do ciúme e tudo mais. Tá? Comecei a desenvolver um projeto, junto com outras duas meninas, na prefeitura, sobre estação digital. Que era um projeto pra que crianças carentes tivessem acesso à internet, a computador. Porque lá atrás, gente, há 20 anos atrás, 18 anos atrás, não era tão simples assim internet. Hoje eu tô com 40, nessa época eu tinha uns 21, 22 anos. E o Banco do Brasil aprovou esse projeto e pagou pra gente uma viagem pra Brasília, eu sou de Santa Catarina, pra ficar uma semana em Brasília, aprendendo sobre essas questões da tecnologia e tudo mais, pra implantar essa estação digital num bairro da minha cidade. E aí, eu e essas duas meninas, eu era coordenadora do projeto e mais duas meninas fomos. E eu e o Alex, a gente tava morando juntos nessa época, né? E eu achava que a gente tava super bem, que a gente tava super feliz. Eu acho até que eu já tava um pouco mais evoluída nessa época, né? E ele falou assim, nossa, que legal, porque ele sempre me apoiou muito em tudo que eu quis fazer, muito, assim. E ele não vai e tal, foi a primeira vez que eu viajei de avião, e a gente ficou em hotel, sete dias em hotel, e foi muito legal. E nesse dia da viagem, tinha um samba na marejada, na minha cidade, né? E aí eu falei pra ele, vai, vai pra marejada, vai pra esse samba, só que vai com o Fernando e com a Vanessa, que era um casal de amigos nossos. Porque eles, né? Casal, pra quem com os amigos solteiros? Que, né? Vai com o Fernando e com a Vanessa, porque já que eu não vou poder ir, vai com eles, curte o samba e depois volta. Olha que ser evoluído. Beleza, ele, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Beleza, fui pro aeroporto. Quando chegou, fizemos conexão, se eu não me engano, foi São Paulo, São Paulo, Brasília, ou Rio de Janeiro, não lembro. Eu falei com ele no telefone, eu já achei estranho. Gente, eu sou escorpiana, é muito difícil uma pessoa me enganar, assim. Eu sinto, eu sinto. Eu senti que ele tava estranho, beleza, cheguei em Brasília, a gente se falou de novo no telefone, mas alguma coisa tava muito estranha. Ficou por isso. Sete dias fiquei lá, foi lá quando eu conheci o blog, comecei a escrever no blog, que eu não sabia essa coisa de blog. E quando eu voltei, eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo assim, olha, a fulana de tal tá dizendo que ficou com teu marido quando tu tavas aí, não sei o que, que foi na tua casa. Gente, isso aí daria pano pra mais um vídeo, tá? E quando eu cheguei em casa, eu me fiz de... Ai, chorei, 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 mas eu pensei, eu preciso, meu modo investigativo, né? Eu preciso saber se essa história é verdade e se isso de fato aconteceu. Aí eu cheguei como se nada tivesse acontecido. Ai, oi, oi, amor, tudo bem? Teve alguém aqui? Não, não teve ninguém aqui, enfim. Teve todo um rolê. E aí eu descobri que realmente isso tinha acontecido, né? A traição tinha acontecido. E ele disse que foi uma conversa, mas pra mim já bastou. Traição pra mim, a pessoa fez uma coisa escondida, não contou. Isso pra mim já é uma traição, né? Mas eu não acredito que eles só conversaram, eu acredito de fato que eles devem ter ficado. E aí, gente, a partir dali, eu não conseguia mais continuar naquela relação. E eu não acreditava que eu ia conseguir esquecer, que eu ia conseguir, enfim, continuar. Apesar de gostar muito dele. E foi ali que a gente se separou. E pra minha surpresa, eu tava tão fora, eu achava que a gente tava tão bem. Eu achava que a gente tava, nossa, sério, eu achava que a gente tava muito bem, assim. Porque ele não tava tocando. A gente passava o final de semana todos juntos, assim. Eu achava que, de fato, a gente tava bem. E ali eu vi que a gente não tava bem coisa nenhuma, né? Mas, enfim, moleque, né? E a gente também muito novo. A tentação é grande, dependendo do meio que você tá. Ou você vai ter amigos que, tipo, impulsionam ao acerto. Ou você vai ter amigos que, tipo, impulsionam ao erro. A decisão é sempre nossa, mas é sempre bom a gente se cercar de pessoas que vão impulsionar a gente ao acerto, né? Então, eu acho que ele cometeu um erro ali. Eu não fui tirar satisfação com a guria. Porque, pra mim, se ele ficou, quem ficou foi ele. Quem disse sim foi ele. E ela, como era uma pessoa que gostava dele, ela só fez a parte dela. Ela ficou com alguém que ela gosta. Então, ela não tinha compromisso comigo. Quem tinha compromisso comigo era ele. Então, eu só cobrei dele, me separei dele e vida que segue. Beleza, nos separamos. De vez em quando, eu tô olhando aqui, gente. Por causa do coisa. Pra vocês verem que não foi tão do Tão Flores, né? Nos separamos e eu fiquei super mal. E eu gostava muito dele. E naquela época, a gente se separou. Mas, toda vez que ele me ligava, toda vez que ele me procurava, lá estava eu disponível de novo. Então, aí, eu percebi que eu deixei de ser aquela que morava com ele, que era a mulher ali, né? Pra ser, de novo, a outra. Então, começou de novo aquele rolê. A gente saía, ele ficava com outras e eu vinha pra casa chorando e nananã. E aí, quando eu saía, de novo, ele com outra. Às vezes, quando ele não ficava com outra, ele ficava comigo. Mas, eu nunca tinha certeza de quando a gente ia ficar. E eu sofria muito. E a Luanda, essa minha amiga, dizia assim, Ele tem que te ver com outro. E, até então, ele nunca tinha me visto com ninguém. Era sempre eu que só via ele com outras gurias. E era sempre eu que ficava tolerando tudo. Porque, quando eu gosto, eu gosto muito. E eu ficava sempre na expectativa de que a gente ia ficar no final da noite. A gente ia vir pra casa, bonitinho. E a gente tinha uma química muito boa. E a gente esquecia de tudo que tinha acontecido, sabe? Tipo isso, assim. Então, eu ficava sempre esperando que, no final da noite, ele ia me escolher pra gente ir pra casa juntos. E, na maioria das vezes, isso não acontecia. E a Luanda dizia, amiga, tu tem que ficar com outra. Amiga, tu tem que ficar com outra. E eu nunca tinha coragem de ficar com outra. E, naquela época, eu já gostava muito de vir pra Balneário Camboriú. Então, eu tinha ali por volta dos meus... É, 21 ainda. 21 pra 22 anos. Eu gostava muito de vir pra Balneário Camboriú. E eu alugava uma cadeirinha de praia. Nessa época, eu gostava também muito de ler revista mesmo. Cláudia, aquela revista nova, que acho que hoje já saiu de linha. Eu alugava a minha cadeirinha e passava o dia aqui, em Balneário, lendo livro. E a Luanda, essa minha amiga, ela não gostava de Balneário, porque ela achava muito agitada. Ela gostava das praias de Itajaí. Então, o que a gente combinava? Tu vai sozinha pra Balneário. Eu vou sozinha aqui em Cabeçudas, que é a praia que eu gosto. Final do dia, a gente se encontra, faz um cachorro quente e bate um papo. Então, era assim que era a minha relação com a Luanda. Cada uma tinha o seu universo e a gente conseguia se respeitar muito dentro desse universo. E nesse dia, aqui em Balneário, tinha o encontro dos amigos. O que é o encontro dos amigos? É um dia que eles fecham a rua e colocam um monte de barraquinha. E tem barraquinha do sertanejo, barraquinha do pagode, barraquinha do sei lá o quê. E cada barraca tem comida, tem bebida, tem chope e pagodão, sim, sabe? E o Alex tinha ficado na minha casa na sexta-feira. E isso era um sábado. Na sexta-feira, a gente tinha dormido junto. Beleza. Quando chegou no sábado, que eu vim pra Balneário, tinha esse encontro dos amigos. Foi eu sozinha, com a minha bolsinha de praia, andando no calçadão. Uma barraquinha de pagode. Parei na barraquinha de pagode. Dança, dança. Quem tá tocando? O Alex tocando na barraquinha do pagode. Eu parei na frente dele, eu tava aqui, e ele tava na minha frente tocando pandeiro. E ele olhava pro lado, olhava pro outro, fingia que eu não existia ali, sendo que ele tinha dormido na minha casa na sexta-feira. E eu danço que danço, e bebo que bebo, e tô ali, danço, tá, tá. E eu sempre gostei muito de dançar. Quando eu saio, eu saio e eu aproveito a noite inteira. Deu o intervalo do pagodinho. O senhor Alex sai da roda, vai pra calçadão pra beira da praia, pega o telefone, e não olha pra mim, não vem me cumprimentar, e finge que eu não estou ali. Eu olhei aquilo ali, e era normal, só que naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que aquele dia, eu não sei o que aconteceu. Ali eu acho que eu escutei a Luanda, que não tava ali do meu lado, mas eu acho que a vozinha dela, né. Aí passou um intervalo, ele saiu do telefone, cruzou os braços, ficou lá no cantinho dele, e eu ali. E eu falei, ah, ele não vai vir falar comigo mesmo. Passou a noite inteira na minha casa, e não vai vir falar comigo. Tá bom. O samba voltou, e ele na minha frente, né, que era a roda de samba, eu tava aqui, e ele tava na outra ponta da roda, tocando pandeiro. E daqui a pouco, minha gente, porque nessa época, tinha muito turista na cidade, muita gente de fora vem pra esses encontros. Eu sinto uma mão na minha cintura. Agora vocês podem me chamar de piriguete, porque os amigos dele, né, porque quando a mulher faz, ela é piriguete. O cara faz pra agoniar, mas aí quando a mulher resolve dar uma de doida, aí é ela que não presta. Até hoje, eles só lembram disso. Eles não lembram que toda vez que eu saía, ele ficava com outra. Vou sentir uma mão na minha cintura, parecia carnaval aquele dia, assim. Eu encarnei o espírito de carnaval, né. E aí eu olhei pra trás, não vi ninguém, e eu olhei pra cima, porque era um homem negro, lindo e alto. E era um baiano, ele disse, oi, tudo bem? Então, assim, oi? Ele, assim, eu te conheço. Ele, assim, não, mas eu quero te conhecer, porque tu é muito linda, que eu tô lá de longe vendo tu dançar. Obviamente que eu não via ele, né, porque eu só tinha olhos pro Alex. E aí eu falei, ah, é, é agora. Quando a gente conversou, 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 por isso que eu digo, parecia carnaval, que ninguém se conhece e sai beijando, assim. Ele veio pra me beijar, e eu beijei esse rapaz na frente do Alex. Quando o Alex viu, eu acho que ele não se acreditou, porque eu nunca tinha feito isso. Nunca. Isso, a nossa história, já tinha uns dois, três anos, e era sempre esse rolê. Ele fica, ele sai com o outro, eu saio chorando, e era sempre. E aí, ele largou o pandeiro no chão. Os amigos dele arregalaram todo, assim, tipo, eu não faço, né, mas quando eu faço, eu já faço pra todo mundo ver. E aí, eu fiquei com o cara ali, beleza, fiquei conversando, fiquei na mesma roda ali com ele. Tá bom, não quer ficar comigo, não precisa, vida te segue. Aí depois o rapaz foi embora, e quando chegou no final, que ele acabou de tocar, o que que ele fez? Ao invés de eu ir pra beira da praia, pro telefone, ele veio falar comigo. Aí ele viu que eu existia, eu acho. E aí, gente, começou um rolê muito chato, porque eu comecei a perceber que, porra, eu tenho que ficar com outra pessoa pra chamar a atenção dele. Isso era muito ruim, e eu não queria ir pra esse lugar. E eu fui pra esse lugar. A gente foi embora juntos naquele dia, depois de me ver ficando com outro. Aí ele quis, aí a gente foi pra minha casa lá, que eu morava sozinha, e era sempre esse rolê. Fica, joguinho, nananã. E eu me lembro que um dia, eu acho que era, naveguei, acho que era um negócio assim de carnaval. Ele ficou com uma guria, que tava na mesma turma que a gente também. E eu fiquei super mal. E eu cheguei em casa chorando muito, 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 muito. E naquele dia eu dobrei meus joelhos e comecei a conversar com Deus. E aí eu falei assim, chega. Chega. Eu acho que ele foi o meu primeiro olhar no espelho, foi o meu primeiro banho, o primeiro start. Acorda. Eu chorei muito naquele dia, e eu disse pra mim mesma, chega. Eu não vou ficar com outra pessoa pra ficar chamando a atenção dele, pra fazer joguinho, pra ele perceber que eu existo. Porque eu já tinha feito isso de novo no galpão da Band, que era um outro lugar que ele tava tocando também com outra pessoa na frente do palco. E só funcionava desse lugar. Quando ele via que eu tava sozinha, ele ia lá e ficava com outra pessoa. Então era uma coisa bem adolescente, assim. Tô contando a real pra vocês, assim, pra vocês verem que ninguém começa. Ninguém ganha maturidade, ninguém constrói uma empresa bem sucedida. Sem passar por um monte de coisas e aprender com aquilo que viveu, né? E ali eu chorei muito e eu falei pra Deus, assim, conversando com Deus, que se fosse meu brother, assim, eu falei, Deus, eu gosto muito desse cara. Tipo, eu gosto muito, 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 muito. Mas eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não quero mais ficar com ninguém pra chamar a atenção dele. E eu não quero mais ser aquela que tá ali, final da noite, esperando ele pra ver se ele quer vir pra casa comigo. Eu não quero mais. Eu simplesmente apertei um... Ali é como se eu tivesse virado uma página na minha vida. E toda aquela carência e toda aquela expectativa e toda aquela disposição que eu tinha pro Alex. E ele sabia que eu era disponível pra ele, porque era só ele ligar e eu tava disponível. Ali foi um marco na minha vida, assim. Foi um dia que eu senti muita dor de ver ele com aquela menina. Eu já tinha visto várias vezes, mas aquele dia em específico doeu muito. E a gente fazia parte da mesma turma, nós tínhamos muitos amigos em comum. E eu me lembro que a partir daquele momento ele me ligava e eu atendia. E ele dizia, vamos se ver. E eu dizia, não, não quero, não tô afim. E eu comecei a dizer não pra ele. Beleza. Aí ele começou a namorar com essa menina que doeu muito e que fazia parte ali da gente conhecia e tal. E a gente fez um fim de ano, um réveillon, na casa de um dos amigos da turma, o Marcos Vinícius. A casa dele era uma casa de dois andares, tinha piscina e tal. E a gente fez um negócio lá que cada um pagava 50 reais pra dois dias de festa. E a gente foi, ele foi com essa namorada dele. E pra mim, eu vivi, curti o fim de semana, não chorei. Pra mim, assim, gostava dele, mas cumprimentei a menina, cumprimentei ele. E respeitei ali o espaço, não fiquei braba. Tomei banho, piscina, rimo, brincamos. Não fiquei com ninguém pra provocar ninguém, pra mostrar que eu tava bem. Eu não vivia mais pra ele, porque quando você fica com alguém pra mostrar que você tá bem, você ainda tá pensando na pessoa, você não tá mais pensando em você. Tudo que a gente faz pra mostrar pro outro que conseguiu, ainda é pro outro, não é sobre a gente. Então, naquele momento, eu já não tava mais ficando pra mostrar que eu tava bem. Beleza, ele namorou essa menina, acho que uns três meses. Virava e mexia. Quando a gente se reunia na mesma turma, ele aparecia com ela. Depois ele namorou uma outra menina. E pra mim, também tava tudo bem. Mesmo namorando, me ligava, às vezes. E eu, não, 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 não. Aí, o que começou a acontecer? Eu saía, ele tava tocando, e eu começava a ir embora quando não tava legal. Diferente das outras vezes que eu ficava esperando ele terminar de tocar, pra ver se a gente ia ficar. Acabou, acabou, não acabou, acabou. Tipo, né, acabou pra gente, vamos embora, vamos embora. Porque antes eu ficava, ai, amiga, vamos ficar mais um pouquinho. Ai, amiga, vamos ficar mais um pouquinho. Ai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Vamos ver, pra ver ele ir embora com outra. Então, ele começou a perceber que, realmente, eu tinha seguido a minha vida. Ou seja, eu te amo, mas eu me amo mais. E eu não tô mais disposta a receber migalhas. Eu não tô mais disposta a ser a outra. E receber um pouquinho que você pode me dar. E aí, gente, teve um encontro na casa da Rafa. Que também era da nossa turma. E a gente combinou de fazer um cachorro quente lá. Eu sabia que ele ia estar, só que eu já não tinha mais aquela coisa. Ai, ele vai estar. Tipo, ele era uma pessoa que eu gostava, mas que eu não tinha mais expectativa com ele. Como eu disse, eu não vivia mais pra ele. Não me arrumava pra ele. Não ficava com alguém por causa dele. Não fazia nada. Eu segui a minha vida. E aí, a gente foi pro cachorro quente e tal. Eu não sabia que ele tinha terminado. Eu já não investigava mais as redes sociais. Eu não tava mais querendo saber. Não via foto. Nada. Absolutamente nada. Fui viver a minha vida. E aí, nesse dia, ele me chamou, lá na frente da casa da Rafa, pra conversar. Isso foi antes da Alexia, tá? Da nossa filha. E aí, ele falou assim... Nossa, não vai ter jeito mesmo da gente ficar, né? Aí, eu falei... Tipo, não. A gente não vai ficar. Aí, ele assim... Pois é. Eu experimentei um monte de coisas. Eu fiquei com várias pessoas. Eu curti um monte de mulheres. Eu curti bastante a noitada. E eu ainda sinto a tua falta. Eu não consigo encontrar em outra pessoa aquilo que a gente tem quando a gente tá junto. E eu quero muito ficar contigo. Eu quero muito que a gente dê certo. E eu tô disposto a abrir mão do que for preciso pra gente ficar junto. Eu tô disposto a largar tudo pra ficar contigo. Porque eu vi que não é mais nada disso que eu quero. Eu quero tu. E eu sei que pra ficar contigo, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas. Gente, eu não sei porquê, naquele dia, eu consegui acreditar no que ele tava me falando. Sabe quando você sente que a pessoa tá falando do coração, assim? Mesmo depois de todas as migalhas, chororô, a traição lá de quando eu fui pra Brasília. Eu não sei porquê, naquele momento, eu senti que, de fato, ele tava falando a verdade. Que ele tinha experimentado um monte de coisas e que ele experimentou um monte de coisas vazias e que ele queria ficar comigo. E, de fato, gente, ali a gente começou a ficar. Eu decidi ficar na minha casa. Ele ficou morando com a mãe dele. E eu queria que fosse assim. Eu percebi que eu já tava diferente. Tava muito eu. Eu já não tava mais ali mendigando, assim, muito o amor dele. E era um negócio saudável, assim. E eu tomava comprimido, nessa época, porque eu não fazia planos de ter filho, nada disso. E ele começou a dizer que eu tava grávida. Eu falei, não, não tô grávida. Eu tomo comprimido, não tem como eu tá grávida. E aí ele, assim, eu acho que tu tá grávida. Eu falei, não, eu não tô, eu não tô. Eu tomo remédio e tal. Eu falei, tá, eu vou fazer o exame pra te ficar desencanar, né? E vou fazer esse exame aí. E aí, minha gente, eu fiz o exame, fui pra casa da Morgana. E naquela época a gente ligava pra pegar o resultado do exame. E veio o resultado positivo. Eu sei que eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão mal quando aquele resultado chegou. Eu fiquei tão nervosa. Eu chorei tanto, eu gritei tanto, que os vizinhos foram na casa da Morgana. Pra saber se tinha acontecido alguma coisa. Pra vocês entenderem a noção da tristeza, do escândalo que eu senti. Porque eu morava sozinha, trabalhava, tinha minha vida, né? Passava um monte de perrengue. Eu amava a minha liberdade. E eu sabia que um filho é uma renúncia muito grande de tudo, né? E ali o Alex ficou feliz. E a Morgana ligou pra ele, pedindo, pelo amor de Deus, vem aqui que essa mulher vai ter um troço, vai dar um negócio nela. E quando ele me viu chorando daquele jeito, ele me abraçou forte. Ele me fez um sorriso. Ele dizia, eu vou ficar junto. E a Morgana dizia, eu vou te levar pra praia. Eu vou passar protetor no teu barrigão. A minha amiga dizendo, né? E aí nós vamos ver se for um menino, se for uma menina. Nós vamos fazer chuquinha. E eles todos animados e eu super mal. Eu fiquei muito mal quando eu soube que eu tava grávida da Alexia. Muito mal, muito mal. E aí ele assim, preta, vamos ficar junto. Vamos construir nossa família. Ele de fato queria mesmo ficar junto. E eu acho que eu já tava tão cansada da nossa história. que ele viu ali uma oportunidade de fazer tudo direito e de me segurar. Geralmente a mulher faz o filho pra prender o homem. Eu sinto que o Alex ali viu uma oportunidade de... Porque ele viu que eu fiquei com ele. Mas eu tava muito na minha, assim. Eu tava muito eu ali, né? E aí, ok, veio o Alexia, assim, tá, vamos ficar junto então. E aí com três meses, quatro meses, a gente começou a procurar uma casa pra alugar. Pra morar juntos. Nessa época eu trabalhava num bolão. Vendendo o negócio lá da Mega Sena. A gente encontrou uma casa andando na rua, assim. A gente alugou aquela casa. E fomos morar junto. Eu, ele e a Alexia. A gente era muito parceiro. Eu me lembro que na época eu fazia faculdade de pedagogia. E na época eu viajava pra São Paulo com ônibus bate e volta. Pra ir comprar mercadoria pra vender. Eu sempre gostei de vender coisas, assim. Prata, bolsa, essas coisas todas. Ele ficava com a Alexia pra eu viajar. A gente tinha muita parceria, eu e o Alex. Porque não era uma maternidade pesada. Ele lavava louça, a gente limpava a casa juntos. A gente contava histórias pra ela antes dela dormir. A gente fazia tudo junto. Às vezes eu saía pro centro e ele não comia se eu não chegasse pra sentar na mesa com ele. Pra gente fazer a refeição sentado na mesa juntos. Então ali eu acho que realmente ele tinha experimentado tanta coisa daquela vida ali que ele viveu. E não preencheu. E ele entendeu que tipo, quero ficar contigo. E ele quis ficar comigo mesmo, assim. E nessa época da Alexia, eu não me lembro de... Eu não jogava na cara dele a história de Brasília. Ou às vezes que eu fiquei. Ali eu acho que eu já tava... Eu já entendi que eu tinha que fechar aquela porta ali. E que ali era uma nova história, assim. Então em todo o período da gestação, do parto, né? Eu tive parto normal. Eu me lembro que naquele dia a gente recebeu visita. Eu comecei a sentir as dores. Eram umas três horas da manhã ele ligando pro Fernando. Pra gente ir pra maternidade. E eu me lembro de... E no outro dia, assim, quando eu fui pro quarto, ele já tava lá. E aí eu me lembro de ele me dar um beijo e dizer... Nossa, tu conseguiu. Porque eu achava que eu era muito frágilzinha pra ter um parto normal. E a gente foi pra casa juntos. E a gente criou a nossa filha juntos. E a gente construiu uma família muito linda, assim. E foi na época que a gente decidiu casar. Na verdade, a ideia do casamento partiu de mim. Porque era sempre eu que queria casar. E a gente começou a planejar a festa de casamento. A gente começou a ver fotógrafo, vestido de noiva. A Luanda foi comigo ver meu vestido de noiva. Alugamos a churrascaria pra fazer a festa. A Alexia tava viva. Aí a gente decidiu construir atrás da casa da minha sogra. Então a gente saiu daquela casa de aluguel. Foi morar na casa da minha sogra. Quando a minha filha, a nossa filha faleceu. Eu morava na casa da minha sogra. Até a nossa casa ficar pronta na parte de trás. E nisso a gente tava planejando a festa do casamento. A gente tava construindo na parte de trás. E planejando o aniversário de um ano da nossa filha. E não tinha problema algum com mulher. Eu nunca peguei nada com mulher no celular. Realmente a gente tava já há dois anos super bem. De ele ter virado essa página com o passado. Com o toque, com a mulherada. E eu também tinha decidido também botar um ponto final. E viver aquela família sem ficar trazendo o passado à tona pra nossa relação. Então a gente já não brigava. A gente já não discutia. Porque quando tinha esse rolê de mulherada e tal lá atrás. A gente brigava, eu avançava, eu gritava, eu chorava, eu me humilhava muito. Então era bem complexa a nossa relação. Era muito ciumenta, enfim. Mas era sempre com ele. Não com as gurias. Sempre com ele. Não briguei com mulher por causa de homem, assim, não. Porque quem tinha compromisso e era comigo era ele. Eu sempre pensei desse jeito, assim. Só que daí, quando a nossa filha faleceu, eu fiquei muito mal, assim. Muito mal. Acho que eu demorei um pouco pra entender quem eu era depois da Alexia. E eu acho que a nossa relação foi desgastando. Porque eu não conseguia mais pensar na relação. Eu não tinha mais vontade de terminar a casa. A gente chegou a morar na casa que a gente construiu. Mas eu fiquei muito mexida. E aí tinha uma outra coisa que acontecia. Eu me dedicava muito pra fazer a festa do casamento. E eu não via ele no mesmo entusiasmo que eu. Pra ver o fotógrafo, pra pensar na música. Parecia que só eu queria casar. Eu me sentia como se eu estivesse casando sozinha. Então, eu não conseguia perceber a alegria dele em planejar aquele casamento também. E isso trouxe um grande desânimo pra mim. Eu tenho que olhar, gente. Porque se eu falar tudo isso, ter que falar de novo. Olha, vai ser... Já foi um trabalho começar a fazer esse vídeo. E aí, ali, eu comecei a pensar, assim. Nossa, eu acho que só eu quero casar. E aí eu tava fazendo terapia. Tava fazendo terapia individual. Tava fazendo terapia em grupo. E casamento e tal. Fizemos o convite. O convite ficou pronto. A gente distribuiu os convites. Depois eu mostro pra vocês. A gente tem um convite ali, ainda. Que a minha sogra deu pra gente. E 20 dias antes do casamento, eu decidi que não queria mais casar. Depois de já ter o convite... Entregue os convites pros convidados. E eu chamei ele e falei pra ele, assim. Eu não quero mais. E aí ele olhou pra mim e falou, assim. Como assim? Não quero mais. Falei, eu não quero mais casar. Eu não quero mais a nossa relação. Porque eu... De verdade, eu sentia que eu tava sozinha ali. Apesar de eu não me incomodar com a mulher. Ele não saía. Não me deixava final de semana em casa. Não curtia com os amigos. Não priorizava os amigos. Mas eu... Eu não sei. Sabe quando a pessoa tá ali... Parece que acomodou, assim. Não sei explicar. E aí ele falou, tudo bem. Em nenhum momento ele olhou pra mim e falou, Não, mas vamos entender o que aconteceu. Vamos tentar. Não, ele só disse, tudo bem. O que a gente vai fazer com os convidados? Aí eu falei, não tem problema. Eu mando um e-mail pros convidados. Digo que aconteceu o imprevisto. De força maior. Depois eu entro em contato pra ver com a churrascaria. Pra cancelar. Pra ver o que a gente consegue recuperar de dinheiro. Porque já tava muito em cima. Querendo ou não, eles reservaram aquilo pra aquele momento, né. A gente perdeu praticamente 80, 90% do que a gente tinha investido na festa. E aí ele falou assim, tu vai falar com os convidados? Eu falei, vou. A gente não tinha recebido presentes ainda até aquele momento. Aí ele disse, então tá bom. Aí eu falei, eu só preciso de uns dias. Eu falei, me dá uma semana, duas semanas. Pra me encontrar um lugar pra eu morar. Eu vou alugar um lugar pra mim ficar sozinha. E me mudo. E pra mim, eu acho que é isso. Ele assim, tá bom. Ele só disse, tá bom. Então, em nenhum momento ele questionou, ele argumentou. Parecia que ele realmente queria aquilo também. E foi assim que a gente se separou. Eu aluguei um apartamento de um quarto. Em outro bairro, nessa época. E isso foi em 2008. Foi a morte da nossa filha. Foi a época da enchente bem forte que teve em Santa Catarina. E foi o ano da nossa separação. E eu fui embora. Eu fui embora. E segui minha vida. E ele ficou ali, na casa ali que a gente construiu juntos. E seguiu a vida dele. Virava e mexia, a gente se encontrava no samba. Porque a gente tinha o mesmo círculo de amigos. A gente tinha os mesmos lugares que a gente frequentava. Mas ali, de fato, a nossa relação acabou. Depois eu vi ele ficando com outras pessoas. Logo depois, eu também me apaixonei por outro menino. Que era de grupo também. Só que era de outro lugar. De outra cidade. E aí, eu comecei a namorar à distância com esse menino. Final de semana, eu comecei pra Floripa. E eu era muito apaixonada por esse rapaz também. Só que esse rapaz que tocava também. Ele implicava com o Alex. Com o Alex, não. Mas assim, com a nossa relação. Porque eu e o Alex, a gente sempre se deu muito bem. Quando a gente se separou, não teve traição. A gente já estava dois anos e pouco. Porque eu não tive nenhum problema. Sei lá. Acho que tinha que acabar ali naquele momento. Eu não estava bem. Acho que ele também não estava bem com relação à morte da nossa filha. E eu acho que ninguém soube entender o tempo de ninguém. E lidar mesmo com o fim. Com aquele luto. Sei lá. Então, a gente, né. Só que a gente não tinha mágoa. A gente não tinha ranço. Porque a gente já tinha transcendido toda aquela primeira fase de apicuinhas e tudo mais. Então, só que as pessoas diziam que a gente tinha uma coisa junto. Uma conexão. E a Dai, que era uma amiga nossa em comum. A Daiane. Ela sempre dizia. O fim de vocês é junto. Deus já me mostrou que o fim de vocês é junto. Ela batia muito nessa tecla. Quando a gente se separou. Vocês vão voltar. Ela sempre dizia isso. Vocês vão voltar. E aí, o que que acontecia? Esse menino, ele dizia que o jeito que a gente se olhava era diferente. Ele dizia, gente, mas a gente não fica. A gente se vê nos pagodes. Aí eu dizia pra ele. Olha, ex-mulher é pra sempre. Pode ir pagando uma cerveja pra mim. A gente dançava, mas a gente não ficava. Então, a gente tinha esse carinho um com o outro muito grande. E respeito a nossa história, a nossa filha. A gente era muito parceiro em casa. A gente limpava, a gente cuidava da Alexia. A gente tinha uma família mesmo. E foi pela primeira vez que eu senti que eu tinha uma família e ele também. Então, a gente terminou com muito respeito. Então, toda vez que a gente se encontrava, a gente tinha essa coisa. E o meu ex-namorado, antes de a gente voltar, também dizia isso. Olha o jeito que vocês se olham. Todo mundo tinha essa coisa e dizia que a gente se olhava de um jeito e tal. Beleza. Namorei um tempo com esse menino, que tocava também. E foi um rolo com a ex-mulher. Uma coisa, ele mentia. Dizia que estava sozinho. E no fim, ele estava comigo. E alimentando a relação com a ex dele. Foi um rolo. Beleza. A gente terminou. Aí, mudei de serviço e tal. Até que eu engravidei da Carol. E isso é outra história. Aí, depois de eu engravidar da Carol, eu tive a Sofia. Eu casei. Aí, a gente teve a Sofia. E eu segui a minha vida. Casei e tal. Bonitinha. Mudei de cidade. O Alex também seguiu a vida dele. Casou. Teve filhos também. Ele tem um filho que tem seis anos. E eu tenho duas filhas. Que não são do Alex. Que é a Sofie. Que tem nove anos. E a Carol, que vai fazer doze. Agora, em dezembro. Que é desse casamento. Aí, casei. De noiva. Bonitinha. E tal. Daí, eu já não queria casar. Queria só viajar. Mas, enfim. Casei. Me separei. Quando a Sofie tinha quatro meses. A Sofie foi planejada. A Carol, ele foi um... Aconteceu. A Sofie, não. A Sofie, eu parei o remédio. Pra engravidar. E tudo mais. Aí, quebrei. Tive o negócio da confeitaria. Passei um perrengão. E tal. E tive um namoro. Também. Nesse período. E aí, quando eu terminei esse namoro. Eu fiquei um tempo sozinha. Assim. Eu digo. Nossa. Eu preciso entender quem eu sou. Eu já não era mais tão ciumenta. Eu já tava praticando autoconhecimento. Eu já tinha aprendido muito com os meus erros. E nisso, o Alex, pra mim, tava casado. Vivendo a vida dele. Eu não sabia nada do Alex. A gente já tava muito tempo sem se encontrar. Muito tempo. Muito tempo mesmo. E eu não ia mais pros mesmos lugares que eles. Eu já não ia mais pro pagode. Eu já tava vivendo outras coisas. Eu já tinha mudado a minha vida. Eu já tava estudando investimento. Eu já tava estudando bolsa de valores. Eu já tinha passado três anos sem bebê. Porque daí eu comecei a fazer vários experimentos. Fiquei um ano sem carne. E aí eu comecei a viver muito o autoconhecimento. Que é outro universo. Então eu perdi também o contato com as pessoas que a gente tinha em comum. Enfim. Me afastei completamente. Então, as coisas que eu gostava de falar já não eram as mesmas que eu gostava de falar quando eu tava com o Alex. Porque quando eu tava com o Alex, a gente só queria saber quem ficou com quem. A roupa que fulano foi pro pagode. Era isso que a gente falava. E eu já não era mais essa pessoa que conversava sobre aquelas coisas. E aí um dia eu tô no Instagram. E o Alex me chama no direct. E aí ele fala assim... Oi, tudo bem? Eu falei... Oi. Aí eu achei estranho, né? Diz que tudo bem. Comecei a conversar com ele. Ah tá. Tem um detalhe nessa história. Quando eu casei com o pai das minhas filhas. Uma amiga nossa em comum falou pra essa Daiane... Lembra da Daiane que disse que Deus tinha mostrado pra ela que a gente ia voltar e que o nosso fim era junto? Já tinha se passado ali 10 anos, né? E eu ia casar. E uma amiga nossa falou pra Daiane... Ah, a Dani vai casar? E aí a Daiane olhou pra essa nossa amiga e falou assim, ó... A Dani pode casar com quem ela quiser. E quantas vezes ela quiser. O fim dela é com o Alex. E aquilo, a Daiane insistiu tanto nesses 14 anos... Ela continuou afirmando que nós íamos voltar e que nós íamos ficar junto. Ela não mudou a narrativa dela. Chegou um momento que eu ficava pensando assim... Nossa, será que ela tá doida? Ou será que existe destino? Será que é isso mesmo? Será que Deus quer que a gente fique junto? E o meu livre-arbítrio? E eu não consegui imaginar a gente junto. Porque nesses 14 anos, eu segui a minha vida e ele continuou no mesmo universo. Ele continuou tocando, ele continuou vivendo, sair, frequentando os mesmos lugares, showball, os mesmos lugares. E eu tava vivendo uma vida totalmente diferente. Então na minha cabeça não tinha como a gente dar certo, não tinha como a gente se entender, porque eu tinha mudado muito. Beleza, ele me chamou no Instagram e falou assim... Ah, a gente podia combinar de ir no cinema e tal. E eu, tipo... Tipo assim, já tinha passado mais de 10 anos. Que a gente, sabe? Aí eu falei... Tá, podemos. E eu tava sozinha. Achei muito estranho tudo aquilo. Aí eu falei... Meu Deus, o que isso tá aparecendo na minha realidade? E nisso, eu conversei com a Dai. Chamei a Dai pra falar sobre isso. E ela me mandou o convite do nosso casamento. E nessa época, eu tava trabalhando muito essa questão do feminino, da minha energia feminina. Porque por um tempo eu não queria saber de relacionamento. Eu só queria melhorar minha vida financeira. O meu foco era melhorar minha vida financeira. E quando eu fui ler o nosso convite de casamento, tava escrito assim... E nessa de estudar, de aprender autoconhecimento e lei da atração, eu aprendi que a gente não deve focar naquilo que a gente não quer. Que a gente deve sempre focar naquilo que a gente quer. Assim como diz a Bíblia, né? Aquilo que eu temia, me aconteceu. Porque aquilo que a gente teme, tende a transformar em realidade. E quando a Dai me mandou o convite do nosso casamento, bem nessa época que o Alex me chamou no direct. No nosso convite tava escrito assim... Que o nosso amor... Eu acho que é mais ou menos isso, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Que o nosso amor não seja sufocado, mais alimentado pelo sorriso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei... Nossa! A gente... Olha só o que aconteceu. Porque a gente se amava tanto e de repente parecia que tinha colocado uma pedra no nosso sentimento. Porque pra ele tanto fazia se ele ia casar. Eu também terminei com uma indiferença. E a gente separou logo depois que a gente entregou os convites de casamento. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu acredito muito no poder da palavra, né? E aí, a gente se encontrou. Vamos marcar de se ver? Vamos. E quando a gente se encontrou, eu pensei... Meu Deus, o que eu vou falar com esse guri? Porque ele tá no mesmo universo que eu saí há muitos anos. Eu não sei mais nada do que acontece naquele universo. Ele não vai querer falar comigo sobre autoconhecimento, física quântica e tudo mais. O que a gente vai falar? Eu vou perguntar o que? Da mãe dele, né? Da tia Zete, de como tá a família e tal. E aí, a gente ficou. E parece que tiraram uma pedra. E voltou um sentimento que eu não sei aonde esse sentimento tava. Porque eu não vivi com esse sentimento durante esses 14 anos. Eu não senti falta. Eu encontrei o Alex várias vezes no samba. A gente ria, brincava, se abraçava, mas a gente não ficava. Quantas vezes, tanto com outra pessoa, ele com outra pessoa, teve momentos quando a Carolyn nasceu, que eu quase morri, e ele foi me visitar com a mãe da filha dele, lá na minha casa. Os dois foram me visitar, visitar a Carolyn. E a filha dele, inclusive, nasceu uma semana depois da Carolyn. A gente tem filhos muito semelhantes, assim, no mesmo período de tempo, né? Quando o filho dele nasceu, eu tava no hospital, porque eu tive um aborto. No mesmo dia que o filho dele nasceu, eu tive um aborto. E a gente se encontrou coincidentemente naquele hospital. Então, a gente teve vários momentos da nossa história que a gente tava vivendo as mesmas coisas, só que em contextos e universos muito diferentes, assim, sabe? Muito aleatórios, assim. Então, é... Mas a gente não tinha assunto e tal, e é aquele dia que a gente se beijou, voltou um monte de coisas. E junto com esse monte de coisa, voltou uma sensação de regressão. Eu falei, porra, eu estudei tanto, eu mudei tanto, eu me afastei de tudo que eu era, que eu sempre fui, a Dani que fumava, que bebia e tal. Como que eu vou ficar com alguém que tá naquele universo ainda? Será que ele é o mesmo Alexis de antes, que só quer noitada e curtição com os amigos e tal? E aí, aquilo, eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aquela parte do convite, do casamento ali, né, de que o amor foi sufocado, era como se aquilo realmente tivesse acontecido. Como se o nosso amor tivesse sido sufocado. Aquilo que a gente temia, aquilo que a gente não queria, tinha acontecido. Só que daí, eu vi que ele continuava o mesmo Alexis. Saindo fim de semana, curtindo com os amigos e tudo mais. E nessa época, a gente tava passando por uma troca de guarda. A Carol, ele sempre quis morar com o pai. E a gente fez uma transição. As crianças, né, as meninas, a Sophie, quando fez sete anos, até os sete anos, elas moraram integralmente comigo, isso é assunto pra outro vídeo. E aí, a gente conversou em família e decidimos, então, fazer uma troca de guarda, pra ser justo. Eu pagava pensão pras crianças, as crianças iam morar agora com o pai. E eu ia pegar elas a cada um fim de semana sim, um final de semana não. A gente trocou os papéis. E essa época foi uma época que eu decidi, então, que eu ia viver o meu sonho, que eu ia morar em São Paulo. E que a cada um final de semana sim, um final de semana não, eu ia vir de São Paulo pra Santa Catarina, ia alugar uma casa, ficar com as minhas filhas. E nas férias, eu ia alugar um lugar pra ficar com as minhas filhas. E foi assim que eu fiz. E nessa época de ir pra São Paulo, ele veio me propor pra gente ficar junto. Ele assim, vamos ficar junto? Aí eu falei assim, não. Porque eu sempre abro mão dos meus sonhos por causa de alguém. Eu sempre sou essa pessoa, assim, que eu boto o amor acima do que eu realmente quero fazer. E eu sou muito emocionada, né, no relacionamento. E aí eu falei pra ele assim, não. Então, eu sempre sonhei, há muito tempo eu sonho em ir pra São Paulo. E eu acho que a vida testa a gente pra ver o quanto a gente quer muito aquilo que a gente quer, né. E eu falei assim, eu quero muito ir pra São Paulo. Eu sempre sonhei em morar em São Paulo. E apesar de gostar muito de ti, eu vou viver o meu sonho. E aí, eu fechei essa porta, troquei meu celular, saí do Instagram. Perdi totalmente contato com o Alex. Totalmente, totalmente, assim. Então, ele podia me acessar pelo Instagram, mas aí eu não tinha mais Instagram. E o número de celular que eu tinha, ele também não tinha mais, porque eu mudei o número. Então, eu fui pra São Paulo e decidi recomeçar a minha vida. Então, morei em São Paulo como nômade, vinha pra Santa Catarina sempre, na escola das minhas filhas. A gente sempre teve essa relação muito próxima. Nunca deixei um final de semana de estar com as minhas filhas, que era o meu compromisso, porque tava em São Paulo. Elas sempre foram prioridade pra mim. Independente do lugar que eu tivesse, eu ia parar tudo pra estar com elas e ficar com elas. Então, nunca foi uma desculpa, ah, porque eu tô muito longe, ah, porque não tem ônibus, ah, porque... Não. Eu sempre estive e sempre fiz a minha parte com elas. E aí, fiquei um tempo em São Paulo e eu cheguei um momento da minha vida que eu senti que era o tempo de voltar e viver um outro sonho, que era o sonho de morar em Balneário Camboriú. E aí, eu me lembro que era meu aniversário, fiz uma videochamada com a Lara, minha amiga, e falei assim, ai, amiga, eu sinto que o que eu precisava viver em São Paulo, eu vivi. Agora, eu sinto que eu preciso ir pra Balneário Camboriú, que é o meu sonho morar perto da praia. É o meu sonho ir pra praia caminhando e eu preciso focar no que eu quero viver. Eu amo São Paulo, mas eu também amo muito Balneário Camboriú. Eu amo praia, eu tô amando morar aqui, mas eu sinto falta de praia. E eu sempre gostei do centrão de São Paulo, ali, República, aquela parte ali do fervo de São Paulo. Não cogitava morar em Santos, por exemplo, que é um lugar que tem praia. Então, eu disse, eu preciso de praia pra viver. E aí, eu vim pra Balneário. Por um tempo, eu fiquei num hostel também, em Balneário Camboriú. E eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito, assim. E eu me lembro que um dia, depois eu já tava aqui em Balneário, e aí eu saí do hostel, fui caminhando, que era perto da praia, duas quadras. Cheguei na praia, mandei uma mensagem pra Magda. A Magda, minha assistente, na época a gente conversava muito, já tinha pego amizade e tal. E eu falei pra ela assim, acho que eu tô pensando em um pagodinho. Faz tempo que eu não ia num pagodinho. Ela assim, ai, vontade de sentar num lugar, tomar uma cerveja sozinha, assim, sabe. E só ouvir uma musiquinha e voltar pra casa. E aí, ela assim, pelo amor de Deus, vai. Vai, porque tu só trabalha. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem aonde ir. Por quê? Porque eu não tinha Instagram. Eu não tinha nenhuma amiga que ia pra pagode, que podia me indicar um pagode. E eu não sabia aonde ir, que pagode ir. Aí eu peguei, sentada ali na praia, botei no Google. Samba em Balneário Camboriú. E o Google já me recomendou vários sambas em Balneário Camboriú. Eu peguei o primeiro que o Google me recomendou, ali naquele dia, e liguei pra lá. Que era... Não lembro o nome do negócio. É... Se eu lembrar, depois eu falo pra vocês. Eu liguei lá e falei assim, vocês reservam mesa? Que horas que acaba o samba? Eles assim, ah, acaba meia noite. Eu falei, ah, meia noite pra mim dá. Porque se fosse três, quatro horas da manhã, como era antigamente, eu já não ia querer, né? Começa às oito e meia, até às oito a gente consegue reservar mesa. Aí eu falei assim, vocês já reservam pra uma pessoa sozinha? Porque em São Paulo, tem lugares que você tem que ir reservar mesa, mas tem que ir em bando, né? Em grupo. E pra uma pessoa só não reserva. Então, tem que ter mais pagantes, assim, e tal. Aí eu... Eles assim, não, a gente reserva uma mesa sozinha. Aí, se tu quiser, e chegar até às oito, me dá teu nome. Falei, então tá bom, eu quero que vocês reservem, então, por favor, uma mesa pra mim, que eu vou chegar até às oito. Ok. Falei, pô, nesse sambinha, tomo minha cervejinha e volto pro rosto. Aí, cogitei ir pra um outro lugar, mas era em Itajaí, minha cidade de origem. E aí, pensei nas pessoas que eu podia encontrar também lá, e que esse lugar acabaria três horas da manhã. Falei, não, vou sair aqui em Balneário mesmo, eu já tô aqui. Voltei pro rosto, tomei um banho, conversei com a galera lá, né? Que é um lugar de muita gente, enfim. Não convidei ninguém pra ir comigo, porque eu realmente gosto de sair sozinha, e eu precisava mesmo daquele momento de sair sozinha, pra regar minha autoestima, minha autoconfiança. É uma coisa que eu gosto de fazer. E fui. Quando eu cheguei lá, é... A banda não tava tocando ainda, e tal. E daqui a pouco, aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, eles já começaram ali a se organizar e tal. Quando eu olho pro palco, quem tá tocando? O Alex. Aí eu disse, meu Deus. Tanto lugar pro Google me recomendar. Eu acabo de chegar de São Paulo. Eu só quero um lugar pra tomar minha cerveja sozinha. E o Google vem e me recomenda esse lugar. Que tal o Alex? Eu disse, não, gente, não é possível. Aí eu tô ali tomando minha cerveja, sozinha. A banda tá tocando, tocando, tocando. Daí quando ele olha, ele ainda faz assim. Aí ele olhou. Aí eu disse, gente, não é possível. Eu falei, vou ficar aqui. Não vou embora. Vou ficar aqui. Aí eu pedi um bolinho de peixe, acho alguma coisa assim. Quando deu o intervalo, ele veio falar comigo. Aí ele pegou, deu um abraço, assim. Me deu um beijo no rosto. E falou assim, você não tava em São Paulo? Aí eu falei, tava, mas aí eu decidi voltar. Aí ele assim, tu fica até quando? Aí eu falei, ah, eu vou ficar? Não vou voltar mais pra São Paulo. Ele assim, tu veio pra ficar de vez? Aí eu falei, é, vim. Aí ele assim, não vai embora. Espera, por favor, espera eu terminar o compromisso. E eu te levo pra casa. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Sabe assim, quando... Eu não acredito que isso tá voltando de novo na minha história. Aí junto com isso vinha a voz da Dai. Ah, Deus já me mostrou que o fim de vocês é junto. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu pensei, poxa, esse tempo todo que eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei quase um ano em São Paulo. E pensei que ele já tava com outra pessoa. Que ele já tinha casado de novo. Na verdade eu pensei até que ele tinha voltado pra ex dele. E ele já tava com a ex de novo, sabe? E ele tava ali sozinho. Aí a gente ficou naquele dia, eu falei que tava morando no hostel, ele me deixou no hostel. Aí a gente ficou mais umas duas vezes, a gente combinou de se encontrar. Nessa época eu já tava, já não era mais tão bobinha. Ali eu já tinha me aberto pra conhecer outras pessoas. Tava numa fase da minha vida muito legal. Eu saía pra caminhar na praia todos os dias. Às vezes eu acordava, conhecia gente de tudo quanto é lugar. Tomava banho de piscina, gravava pro arquétipo na prática. Tava num momento muito legal da minha vida. E aí chegou um momento da minha vida que eu decidi que o meu tempo de hostel tinha acabado. E que o que eu precisava aprender ali sobre hostel, sobre viver em comunidade, sobre estar num ambiente coletivo, tinha se encerrado. E que agora eu ia procurar um apartamento pra morar sozinha. E que eu ia viajar, mas ter um lugar pra voltar. E aí nesse período a gente ficava de vez em quando e ele queria que a gente ficasse junto. E eu não acreditava que a gente podia dar certo. Porque eu voltei e ele tava no mesmo lugar que ele estava 14 anos atrás. Num palco, tocando, 14 anos trabalhando na mesma empresa de quando a gente se separou. Ele ainda trabalhava no mesmo lugar. Então ele não tinha mudado, ele tava morando na mesma casa. Ele ainda tava com os mesmos amigos. Então a minha visão não conseguia acreditar que ele tinha mudado. Então na minha cabeça eu ia construir a mesma história que eu já tinha vivido lá atrás. E que eu não queria viver essa história. Porque naquela época ali eu já era investidora. Eu já trabalhava por conta própria. A minha vida financeira já tava bem pra caramba. Eu já era independente. Eu não tinha preocupação em fazer comida. Eu só pensava onde eu queria comer. E eu me levava pra comer. Eu me levava pra dançar. Eu me levava pra sair. Eu me levava pra hotel. Onde eu quisesse estar eu tava. Eu tava bem pra caramba. Eu tava no melhor momento da minha vida. Eu levava minhas filhas pra hotel no final de semana. Tanto que no final de semana, antes da gente morar junto, de eu ir pra casa dele. Ele foi buscar eu e as minhas filhas num hotel. Que a gente tinha passado o fim de semana num hotel. Então eu tava bem pra caramba. E eu falei assim, cara, eu vou estragar a minha vida. Eu tô me auto-sabotando ficar com esse rapaz. Porque a minha vida tá incrível. E eu vou lá e vou trazer um passado pra minha vida. Pra estragar com tudo. Pra ter que voltar. Pra falar das mesmas coisas. Pensar, né? Enfim. E aí eu bloqueei ele. Bloqueei ele no meu telefone. E eu disse, não. Não quero esse passado na minha vida. Não quero mais falar com ele. Eu não vou ter contato com ele. E como eu não tinha Instagram, ele não tinha acesso. Porque daí, quando eu decidi que eu ia sair do hostel, eu fui pra São Paulo. Porque São Paulo é sempre um ponto onde eu me recarrego. São Paulo é uma cidade muito grande. Onde eu não conheço ninguém. E andar em São Paulo sozinha recarrega a minha autoconfiança. Sabe? São Paulo me desafia. E lá é como se eu me sentisse forte. Lá eu me sinto, sabe? E aí eu fui e fiquei uns cinco dias lá. Vim pra Santa Catarina. E aí fiz uma videochamada com a Lara. Tava fechando um apartamento já pra mim. E tava tudo certo. E nessa videochamada ali, que a gente fez um café online, a Lara falou assim pra mim. Essa minha amiga que é terapeuta. Ela assim, amiga, desbloqueia ele. Tu sabe que não adianta bloquear do lado de fora. Porque, seja lá o que ele tá voltando pra te mostrar, tu vai ter que resolver. Senão essa história vai ficar se repetindo. De novo, de novo, de novo. Tu sabe. Tu é terapeuta. Tu sabe que as coisas precisam se resolver. Então, desbloqueia ele. E resolve. Porque vocês vão se encontrar de novo. Olha só. O primeiro lugar que tu foi depois de vir embora, foi um lugar que o Google te mandou e que tu encontrou com ele. Eu falei, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou desbloquear, não vou. Eu te entendo, amiga, mas eu não vou. Aí, fizemos o nosso café online e quando a gente terminou o café, o cara do apartamento que tava tudo certo, deu pra trás. Aí eu fiquei muito chateada, eu falei, nossa, que saco. E eu fiquei refletindo naquilo que a Lara me falou, né, sobre resolver. Só que eu digo, nossa, eu não tô pronta pra essa história, eu não sei nem o que fazer com essa história, eu não sei nem como lidar com isso. Porque, olha ele, é samba, é aquele lugar que tem um monte de mulherzinha de novo e eu não tenho mais estrutura pra isso. Olha como a minha vida tá bem resolvida, meu Deus, eu acho que eu tô me auto-sabotando. E aí, o que eu pensei? Eu vou desbloquear ele. Só que ele não vai perceber que eu desbloqueei ele. Porque na minha cabeça, o que eu pensei? Ele vai ver que eu bloqueei ele porque a imagem dele sumiu. Ele já deve ter conversado com um monte de mulher, com um monte de amigo, com um monte de grupo. A nossa conversa deve ter ido lá pra baixo. Então, quando a minha foto aparecer, ele nem vai perceber que eu desbloqueei. E isso foi um domingo à noite. Quando chegou, isso foi em abril. Quando chegou na segunda-feira de manhã, ele assim, mandou uma mensagem pra mim. Bloqueado? Bom dia. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Aí eu falei, Deus, por favor me mostra. Por favor me mostra, sim. Porque se aquilo que a Daiane diz, que o nosso fim é junto, porque eu ficava pensando, será que o nosso fim tem que ser junto mesmo? Será que é isso que Deus tem pra gente? Mas se Deus, se isso é o fim, como que isso pode dar certo? Ele tá num lugar que eu saí, que eu não quero voltar. Eu não consigo imaginar o Alex no meu mundo. São dois mundos totalmente diferentes. Como que isso pode dar certo? Aí eu peguei e respondi, bom dia. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito que tu viu que eu te desbloqueei. Ele assim, eu ficava todo dia olhando pra ver se a tua foto aparecia e pra ver se tu tinha me desbloqueado. Todos os dias eu ficava olhando pra ver se tu tinha me desbloqueado. Aí a gente começou a conversar. E aí eu falei, tá, eu não tenho mais idade pra gente ficar nesse joguinho de conversinha e blá blá blá. Então assim, vem aqui e vamos conversar. Eu já tava num apartamento de Airbnb, sozinha. Enquanto eu procurava lugar fixo pra ficar, eu ficava em hotel, eu ficava em Airbnb, alugava lugares ali aleatórios pra ficar. E aí ele assim, eu quero ficar contigo. Eu falei assim, Alex, só que eu não consigo imaginar a gente, eu não sou mais aquela Dani. Eu disse pra ele, eu não quero um filho. Eu quero um homem do meu lado. Eu não quero dizer pra ti o que tu tem que fazer, com quem tu tem que falar, aonde tu tem que ir. Eu não vou te dizer a tua parte, eu vou focar só na minha. Eu tô muito insegura, porque eu tô com medo de achar que a gente vai viver as mesmas coisas que a gente viveu um dia. E eu também tô cansada. Ao mesmo tempo que eu tô insegura, eu tô cansada de vir e mexe, essa história voltar, porra, já faz 14 anos. E tu tá aqui de novo na minha realidade. Eu não sei mais, eu não sei como viver essa história e eu não sei como botar um ponto final nessa história. Eu não sei mais como fazer. E ele falou assim, Dani, eu só vivo o que eu vivo porque eu não sei como mudar. As pessoas que eu conheço vivem isso, então eu acabo vivendo isso, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar. Eu tô disposto a fazer diferente, eu tô disposto a criar uma vida diferente. E eu falei, eu não tô disposta a viver no teu mundo. Eu não tô disposta a voltar pra um lugar que eu saí. Eu não tô disposta a viver as mesmas conversas. Mas a questão é, eu vivi o processo pra estar onde eu tô hoje. Será que tu vai se adaptar e estar no meu mundo? Porque o teu lazer hoje é tocar, é ir pro pagode. O meu lazer é ir no teatro, é me levar no cinema, é me levar pra jantar, é conhecer restaurantes. Eu gosto de usar dinheiro com comida. Eu amo apreciar uma boa comida. Eu amo ir pra praia. Esse é o meu lazer hoje, né? Porque na vida adulta, os prazeres mudam, né gente? Crescer é deixar algumas coisas pra trás. E eu tô vendo que tu não deixou nada pra trás. Tu continua o mesmo Alex, no mesmo trabalho, na mesma casa. Eu não consigo perceber mudança na tua colheita, porque tudo que a gente tem na nossa vida é fruto de quem a gente é. E ele assim, mas eu quero viver algo novo. E aí o meu medo era ele não conseguir se adaptar ao meu mundo. Eu não tava disposta a ir pro mundo dele. Eu não era mais aquela Daniela que ia dizer pra ele o que ele tem que fazer, porque eu já entendi aí o arquétipo da mãe. Que é aquela mulher que tá sempre mandando, aquela mulher que é autoritária, aquela mulher que tá sempre fiscalizando tudo, definindo com quem que o marido tem que andar ou não tem que andar, porque eu era essa pessoa, né? Era mãe do marido. E eu não queria mais ser mãe, eu queria ser mulher, do lado dele, não acima dele dando ordem. Eu queria estar do lado dele. Eu queria que ele também tomasse decisões. Só que eu tinha essa consciência. E aí eu falei pra ele, olha, eu topo a gente tentar outra vez com uma condição. Essa vai ser a última vez na nossa história que a gente vai ficar junto. E tu vai me prometer uma coisa. Isso foi dia 19 de abril de 2021. Eu falei, tu vai me prometer uma coisa. Eu falei, tu vai me prometer uma coisa. A gente vai fazer dar certo, porque uma relação, ela não dá certo por acaso. A gente tem que fazer dar certo. Se a minha empresa tem o resultado que ela tem hoje, é porque eu alimento, planto, aprendo, busco e me dedico. Lá atrás a gente achava que não deu certo porque não deu. Ai, não deu. Mas aí não deu como. A gente fazendo o que queria, não alimentando a nossa relação, não priorizando. Não vai dar certo por acaso. A gente vai precisar fazer dar certo. E eu só vou me ocupar em fazer a minha parte. Eu não vou me responsabilizar pela tua parte. Porque eu vou te tratar como adulto. Eu não vou te tratar como filho nem como criança. E eu não tô disposta a ir pro teu mundo. E tu vai me prometer uma coisa. Que se dessa vez a gente não conseguir fazer essa relação dar certo, tu nunca mais na tua vida vai me mandar uma mensagem. E tu nunca mais na tua vida vai me procurar. E a gente vai colocar uma pedra, um ponto final nessa história. E eu vou liberar esse espaço pra ser feliz com outra pessoa. Ou sozinha. Mas eu vou ter certeza na minha cabeça. E eu vou desocupar da ideia que a gente precisa voltar. Algum momento tem alguma coisa que a gente precisa ainda viver. E a gente vai botar um ponto final pra sempre. Agora ou vai ou racha. Se tu concordar com isso. Se tu concordar aqui no dia que se a gente terminar tu nunca mais a me procurar. Eu aceito viver essa história pela última vez. E aí ele falou. Fechado. E aí ele fez assim. Com o dedinho. Aí eu falei. Meu Deus. Como que vive isso agora? Aí eu fui lá. Peguei meu dedinho. E fiz assim. Esse acordo é o nosso. Então a gente não prometeu ficar junto. A gente tem um acordo. Que a gente vai fazer dar certo. E se não der certo. A nossa história acaba pra sempre. E aí ele deu a ideia da gente tatuar. Por isso que a gente tem essa tatuagem aqui. Opa. Microfone. A gente tem essa tatuagem aqui. Que ele que quis fazer. Ele tem também. Que foi quando a gente cruzou os dedinhos. E fez esse compromisso. Assumiu esse compromisso. De fazer a nossa relação dar certo. E de lá pra cá. Eu consegui ser só esposa. Eu consegui ser só esposa. Eu deixei de ser uma general. Uma pessoa que dita regras. De lá pra cá. A gente tem priorizado o tempo de qualidade juntos. Ele vive no meu universo. Acho que ele já estava pronto pra amadurecer. Pra sair daquele meio. Ele decidiu sair do grupo. Decidiu parar de tocar. Ele vendeu todos os instrumentos dele. De banda. Sem eu pedir nada. Sem eu falar nada. Porque eu falei que eu ia fazer só a minha parte. Era isso que eu fazia. Aí eu combinei com ele. Eu falei. Olha. Se a gente vai morar na mesma casa. A casa mora duas pessoas. Então não tem uma pessoa só que é responsável por essa casa. Eu e você somos responsáveis pela faxina. Pela organização da casa. Então eu não vou limpar a casa sozinha. Ele disse que está tudo bem. E de lá pra cá. Eu nunca precisei pedir pra ele varrer uma casa. Lavar uma louça. Estender uma roupa. Ele entende perfeitamente. E até hoje a gente tem essa parceria. Eu boto roupa pra lavar. Porque agora a gente comprou uma máquina. Ele já vai lá me dar a roupa. Estende. Ele bota. Ele estende. Ele varre. Ele lava a louça. Ele desce o lixo. E ele entende que ele é meu parceiro. Ele não é meu filho. E ele não é meu pai. Então a gente vive um do lado do outro. Como dois parceiros. Como um casal que tem que ser um do lado do outro. Um em cima nem um embaixo. E eu acho que hoje a gente também só pode dar certo. Porque eu também reconheci que dentro das relações eu era general. Que dentro das relações eu sugava muito o outro. Por conta que eu queria que a pessoa que estivesse do meu lado tapasse um buraco. Que ficou com relação a minha mãe. Com relação ao meu pai. Eu percebi também que um dos erros que eu cometia dentro dos relacionamentos. Era qualquer coisa que eu queria terminar. Porque eu tinha medo do abandono. A dor do abandono ainda estava dentro de mim. Então para não ser abandonada. Eu sempre queria terminar primeiro. Antes que o outro dissesse que não queria mais. Então qualquer coisinha. Qualquer desconforto que eu sentia na relação. Eu queria terminar. Isso desgastava também o nosso relacionamento lá no passado. Então eu curei muitas feridas. Eu acho que eu amadureci muito em termos relacionamento. Eu pude entender o que eu queria para mim enquanto homem. Enquanto casamento. Eu queria alguém que estivesse do meu lado. Que contribuísse na casa. Alguém que me respeitasse. Descei claro que eu não estava disposta para ir para o mundo do outro. Diferente de outros momentos da vida. Que eu renunciaria a quem eu sou. Para me adaptar ao universo do outro. E poder dar as cartas. A gente só pode dar as cartas quando a gente se conhece. E sabe quais são os nossos limites. Então eu acho que isso contribuiu muito. Para que hoje a gente estivesse juntos. E também. Deixar claro que eu só estaria disposta. A começar uma relação com alguém. Que também estivesse disposto a fazer essa relação dar certo. E que fazer uma relação dar certo. Envolve renunciar a algumas coisas. Então lá atrás eu cometi erros. Como trabalhar muito. A ponto de deixar o meu casamento de lado. Para trabalhar. Então nessa relação. Eu tenho limites para o meu trabalho. E é o que eu digo. Na minha empresa. Às vezes tem coisas que eu quero fazer. E eu não vou fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é bom para a minha empresa crescer. E a mesma coisa no relacionamento. A gente entende. Que às vezes tem coisas que a gente vai querer fazer. Tipo, eu gosto muito de sair sozinha. De viajar sozinha. Mas tem coisas que eu sei que não vai ser bom para a nossa relação. Então eu vou renunciar algumas coisas. Para fazer essa relação dar certo. E ele tem feito isso também nos últimos dois anos. Ele tem renunciado coisas. Para fazer o nosso casamento dar certo. Então tem dois anos que a gente não tem problemas. Que a gente não tem essa questão do... Que a gente tinha no passado. Da forma com que a gente tinha no passado. Eu acho que a gente vem amadurecendo ainda. Na medida que a gente convive. Porque eu acho que a gente tem um pouco de fuga da realidade. De querer viver muito bem. Mas o Alex conhece partes minhas. Que ninguém conhece. Nem as minhas filhas. Do lado dele eu consigo me arrumar e ser bonita. E eu consigo fazer as caretas mais horrorosas. E eu sou muito tola dentro de casa. Eu sou muito leve. Eu sou muito palhaça. Eu faço dancinha. Eu faço... Nossa. Eu ando de cabelo arrevirado. Ele me conhece do avesso. E eu me sinto confortável para ser livre do lado dele. Por isso que eu acho que a gente é uma alma gêmea. Sabe? E ele é a mesma coisa. Ele faz coisas que ele nunca fez do lado de nenhuma outra pessoa. Eu conheço facetas do Alex, caretas e jeitos dele que ninguém nunca viu. Então nós dois, a gente tem uma liberdade de ser quem a gente é. Muito grande um do lado do outro. E ele me impulsiona muito. Então diferente de outras relações que eu estive, que se tu ir para o YouTube, tu vai ter que escolher o YouTube e o nosso casamento. É porque tu não vai ser uma boa terapeuta, porque tu não consegue, tu não tem nenhuma família direito. Eu ouvia isso em outras relações abusivas. O Alex, ele sempre me impulsiona. Ele sempre me incentiva. Desde o tempo lá atrás, quando ele cuidava da Alexia para eu estudar. E às vezes eu tinha prova, faculdade de psicologia, um monte de livros. E ele estava sempre ali com ela para que eu pudesse estudar. Eu também aprendi que eu não preciso que o outro estude as mesmas coisas que eu, que o outro goste das mesmas coisas que eu, porque senão eu estaria casando com o espelho meu. Então o Alex não é praticante de autoconhecimento, ele não faz rouponopono, ele não é essa pessoa que vive o autoconhecimento. Isso hoje não é um problema para mim, porque eu entendi que antes eu queria casar com alguém que fosse igual a mim. Então eu queria casar com o espelho meu. Então hoje eu consigo ver o Alex. Eu gosto do Alex e não de uma versão que eu gostaria que ele fosse. E eu tenho a minha vida, eu tenho as coisas que eu gosto, ele tem as coisas que ele gosta. E a gente se gosta, né? E essa é a nossa história. Então eu acho que a gente tinha que estar junto, porque o Google tinha tanto lugar para me mandar, né? Eu acho que tinha que ser, a gente tinha que se encontrar e eu acho que a gente tinha que estar vivendo o que a gente vive hoje. E eu confesso que quando eu cruzei o dedinho, eu achei que não ia durar três meses. Eu só aceitei porque eu queria botar um ponto final de uma vez nessa história e eu queria que essa história parasse de se repetir, que a gente parasse de se reencontrar, como se a gente tivesse que ainda viver alguma coisa. E aí, o que que aconteceu? Depois a gente foi morar juntos e um dia ele chegou do serviço e me pediu em casamento. Que eu falei pra mim mesma que eu não ia pedir ninguém em casamento, porque eu não queria casar sozinha com mais ninguém. Então, que eu não ia forçar alguém a viver algo que não quisesse. E eu soltei essa ideia de casamento e ele chegou, nunca imaginei porque não é do perfil dele. Ele disse, eu quero fazer tudo certo contigo, eu quero casar. Então, vamos casar. E a gente casou, casamos no cartório, a gente não fez festa, porque a gente tem um pensamento muito parecido sobre festa. Pra gente, casamento é convivência, casamento é dia a dia, não é um dia, é uma festa. E esse dinheiro todo que a gente ia colocar em um dia, pra ainda ter gente falando, e energia toda pra um dia, a gente decidiu usar esse dinheiro pra regar o nosso casamento, indo pra hotel, viajando, conhecendo restaurante, passando tempo de qualidade juntos, porque é isso que vai edificar a nossa relação, é isso que vai fazer a gente ganhar intimidade, é isso que vai fazer o nosso casamento se manter de pé, e não uma festa de casamento. Então, a gente já, eu já tava madura aí pra ver que aquele sonho do casamento era muito mais uma questão social, e colocada muito na cabeça, né, às vezes das mulheres, da princesinha e tal, e que eu não precisava mais desse sonho, e que eu era muito mais feliz com experiências. Então, é isso que a gente cultiva dentro da nossa relação, experiências, e bendito dia, que apesar dos meus olhos verem que nada tinha mudado na vida dele, eu tive essa coragem de dar uma chance pra essa história. O Alex hoje trata as minhas filhas como filhas dele, então elas amam, adoram ele, e contar pra minhas filhas foi desafiador. A Sophie chorou bastante quando eu contei que a gente ia ficar juntos, eu e o Alex, porque elas sempre gostaram de mim sozinha, eu acho que eu sozinha sou uma inspiração muito grande pra elas, de liberdade, de uma pessoa livre, que se responsabiliza pelos lugares que quer ir, que se leva pra passear. A Sophie diz que a música melhor sozinha da Luísa Sonza é minha, mas ao mesmo tempo hoje elas amam muito o Alex e ele compra coisa pra elas, controle, ensina elas a jogar, conquista coisa no game pra elas, fiquei de cirurgia, ele que pegou elas na escola e trouxe elas, né, que elas moram em outra cidade. Então a gente tem essa coisa de família, agora elas estão dormindo, elas estão de férias, elas vão ficar um mês aqui em casa. O filho dele tá aqui também, dormiu com a gente lá no quarto. Os filhos dele daquela época, que eram pequenininhos, já são grandes, né, já tem 18, 20, o Kaya Kawani. E hoje a gente é uma família de novo e a vida, né, o destino nos reencontrou mais uma vez. E que seja eterno enquanto dure, né, que dure para sempre, mas a gente tem esse acordo, né. Eu não tô aqui com uma ilusão de que a gente vai ficar pra sempre, eu quero, quero. Se a gente fizer bem um pro outro, enquanto a gente estiver fazendo bem um pro outro, enquanto for saudável, enquanto a gente estiver feliz juntos, enquanto for legal dormir, acordar, brincar, sorrir. A gente é muito palhaço, a gente ri todos os dias, a gente brinca muito. Esses dias a gente teve uma conversinha mais séria, foi um processo, até ele sair do CLT, até a gente se adaptar a trabalhar juntos, porque hoje a gente trabalha juntos na empresa. Eu tinha empresa, né, então hoje ele tá comigo na empresa, hoje a gente é sócio. E a gente também sabia que podia ser ruim passar o dia todo juntos, passar mais tempo juntos, que isso poderia trazer briga, discussão. Mas até hoje a gente não teve bate-boca e nada disso. A gente tem respeito, mas a gente tem conversas adultas, né. Adultos conversam, adultos sabem que precisam conversar. E pra gente poder ajustar, resolver, recalcular a rota. E é isso. E essa é a nossa história hoje. E esse é o acordo que a gente tem. Que se um dia a gente... Ele não gosta que eu fale disso, porque pra ele não é uma possibilidade a gente se divorciar. Mas é a última temporada. É a última temporada da nossa história. E eu desejo que a gente fique juntos, porque eu sou muito feliz do lado dele, assim. Eu tive uma fase da minha vida que eu dizia, ah, eu não preciso de ninguém pra nada, porque eu me levo e tal. E realmente, eu encontrei o Alex no momento que eu não precisava de homem pra bancar a minha vida financeira, porque eu era independente. Eu não precisava de um homem pra me levar no cinema, nem muito menos me levar pra jantar, porque eu já me levei pra jantar várias vezes. Eu não precisava de um homem pra me levar no cinema, pra me levar no shopping, ou pra comprar roupa pra mim. Eu não precisava de um homem... Pra mim, não tomar um show e ouvir uma música ao vivo, porque eu fiz isso várias vezes, nem em teatro, nem muito menos viajar. Eu já viajei pra alguns lugares sozinha. Eu não precisava do Alex. E é muito bom estar com uma pessoa, não porque você precisa dela, mas porque você escolhe estar com ela, né. E ele também não precisava de mim, porque ele tinha o trabalho dele já há 14 anos, tinha a profissão dele, tinha a casa dele, que é própria, que hoje tá alugada. Se virava, morava sozinho, quando a gente se reencontrou lá da praia e tal, ele que fazia a própria comida pra levar pro serviço, ele que limpava a casa dele, ele que lavava a roupa dele, ele que estendia a roupa dele, ele saía final de semana, ele que pagava o que ele gastava final de semana. Então ele também já tava independente, né, já tava adulto, maduro. Então a gente não precisava um do outro. A gente escolheu estar um com o outro, né. A gente escolheu viver um ao outro porque a gente quer e não porque a gente precisa. Então é muito bom estar com alguém, não porque você precisa, mas porque você quer. Isso dá uma liberdade, sabe, uma coisa muito boa, assim. E de saber que nenhum tá com alguém porque, sabe, por estar preso, assim, porque precisa, por obrigação. Então essa é a nossa história, é assim que a gente vive hoje. E a gente tá junto porque a gente se ama. E esse é o motivo principal da nossa relação, tá. Se faltou alguma coisa, vocês me deixem aqui nos comentários que eu compartilho com vocês. Vou tentar editar esse vídeo hoje, postar hoje, que a gente combinou de ir pra praia, a família toda, a gente comprou um carrinho. E a gente vai levar cooler com bebida, todinho, refri, essas coisas, pras cria. Compramos guarda-sol, porque geralmente a gente aluga, né. E hoje é sábado, primeiro dia de férias das minhas filhas, eu tô super feliz. E é isso, tá. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho os meus aprendizados, as minhas experiências, os meus porquês, as minhas escolhas, cliquem em gostei, que é uma forma de saber. Se inscrevam por aqui. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Tchau, tchau.